Bom dia pessoal, aquele grande forte abraço aí, hoje é dia 15 de março de 2021 Parei aqui ó, no restaurante aqui do Poço Tabocão, na cidade de São José do Rio Preto Tô indo ali em busca de Brasília E entrei ali rapidinho ali no restaurante pra comprar uma marmita Porque olha o tamanho desse restaurante aí Olha o espaço desse restaurante aí Mas o governador João Dória proibiu a gente de entrar ali pra comer sentado ali dentro Ou seja, você tem que entrar lá, pegar uma marmita e sair correndo Esse governador de São Paulo é uma piada meu irmão Mas olha só, alô irmãos caminhoneiros de todo o Brasil Vou mostrar pra vocês uma situação interessantíssima aqui no Tabocão Porque eu tô olhando aqui no Tabocão, vou virar aqui pra vocês terem uma ideia Aquilo ali não é um estacionamento de shopping não Isso aqui é uma fila pra abastecer Olha a fila que tá aqui pra abastecer os carrinhos pequenos aí Os automóveis aí da galera de São José do Rio Preto Aí eu perguntei pro cara ali, eu falei Pô, deve estar rolando uma mega promoção de gasolina aqui De mais ou menos 2 reais, 3 reais o litro, né Porque pra estar uma situação dessa aqui, ó Isso aqui é pra abastecer, galera, ó Olha a fila lá, pra abastecimento, ó Aí eu falei, não, não é possível, pô Deve estar rolando uma promoção aqui daquelas aqui no Tabocão de São José do Rio Preto Pra ter essa fila aí, ó Pra abastecer Aí você pensa assim, tá uma promoção do caralho, tá, ué Menino do céu Mas aí você olha ali, ó, na bomba ali, ó Olha lá o preço O preço tá 4 reais 99,9 5 reais a gasolina, galera Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó, 5 reais a gasolina 5 reais a gasolina Dá pra acreditar no trem deles? E olha a fila que tá pra abastecer Basta a gente parar pra essa gasolina ir pra 10 reais E a fila vai aumentar mais ainda, você acredita? Porque o povo faz isso Em vez deles ajudar, né Não, faz é fila pra abastecer Então assim, ó Não para, galera Vamos parar não Vamos continuar trabalhando aí Certo? Vocês que são autônomos Vamos aí até onde dá E vamos trabalhar Porque olha só a situação aí Gasolina de 5 reais aqui em São José do Rio Preto E o povo tá fazendo fila pra abastecer, meu amigo Cê tá doido Cê tá doido Se os caminhoneiros pararem nesse país A gasolina pode ir pra 10 reais Que eles vão continuar fazendo fila ali pra abastecer Ou seja Lockdown pra tudo quanto é canto E o povo O povo tá nem aí pra nós O povo tá nem aí pra nada Parece que o povo gosta mesmo é de sofrer E paga pelo sofrimento, beleza? Fica registrado aí A minha indignação Enquanto cidadão Sobretudo natural de São Paulo Cê tá doido Alô João Dória Ave credo